Olá! Hoje é o sábado, dia 31 de julho e eu tinha prensado o bolo ontem, né? E agora eu vou fazer o recheio, recheio não, é cobertura de ganache branco. E o que mais tem aqui? A minha tia fez canjica, só basta colocar de novo na panela pra esquentar, canjica doce. E eu fiz torta de liquidicador, de petisco, que vai ser, na verdade, vai ter uma janta, que vai ser surpresa. Vai ser canjiquinha. E aqui eu fiz de frango e aqui é de carne. E aí eu mostro pra vocês como que vai ficar o bolo. Gente, como sempre, né, meu faz tudo tá aqui, né, que eu pago ele muito bem pago com comida. Aí, gente, eu tenho essa estrutura e esse tecido que, inclusive, foi do meu aniversário de flores, né, primavera. E aí, gente, no vídeo não tá dando pra ver muito. Sabe aquele cortinado de criança? Então, meu afilhado teve a ideia pra gente fazer um detalhe. Fazer um, um, uma cortininha com ele, um detalhe, sabe? Eu achei super interessante. Aí ele tá aí montando, né? Daqui a pouco eu vou mostrar como que ficou interessante. Então, gente, ficou assim. Eu nem imaginava que ia fazer aquele arranjo ali de flores, mas são flores mesmo que eu já tinha. E aqui que eu falei com vocês o cortinado, que ele teve a ideia de fazer. Colocou esse buquê. Olha que graça que ficou. Eu achei que ficou muito bonito. Gente, uma coisa que nunca falta na minha festa. Esse cabideiro é sempre o mesmo. Eu tava rindo disso agora. Então, aqui tá o cabideiro com as bolsinhas, né, das mulheres. Cinco mulheres. E aí ficou, a mesa ficou assim. O bolo com, né, com essas flores lindas que minha tia aqui fez. Elas são em biscuit. É tanto que elas não estão encostadinhas no bolo, não. E eu coloquei esses acrílicos, né, que tinha sobrado. O bolo, ele é de ganache. Ele é um bolo simples de ganache, cobertura de ganache, mas é muito bom, né, gente? Aqui eu coloquei aqueles alfajó que eu mesma fiz. Aqui as lembrancinhas que eu fiz. Já mostrei no vídeo de personalizados prontos. Olha a composição, como que eu fiz. Eu usei assim. Essas cestinhas que eu fiz. Que também tem vídeo aqui, já tem vídeo no canal. É uma coisa super simples de fazer, mas muito luxuoso, né? Olha a cestinha de strass. Ai, gente, olha o docinho que eu fiz. Fiz ele com um carinho em cima, com um coração. Aí, aí tá assim, gente. Olha que graça que ficou. Aí eu vou mostrar a vocês como que ficou meu look. Gente, eu falei com vocês sobre essa questão da festa tem que ter. A festa tem que ter o que você quiser de comer. Por exemplo, eu mostrei, né, que eu fiz essa torta. Olha, fiz essa torta. E fiz... Eu fiz não, né? Minha mãe fez canjiquinha com suam e linguiça. E minha tia fez canjica doce. É simples assim. Esse é o meu cardápio. E aí vai ter suco e refrigerante. Simples. E como estamos no tempo frio, né? Ótimo. Tchauzinha. Até mais. Ó, gente. Então, assim, ficou o look. Essa roupinha foi minha mãe que fez. Esse aqui é o meu esposo. E ficou assim. Nossa festinha linda. E eu quero agradecer muito por todos que, né, tá me acompanhando nesses preparativos. Gente, muito, muito obrigado. Muitos beijos e tchau. Tchau.